O mesmo evento realizado na Tranquilidade do Parque, promovido pela Unimed, aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Uma corrente para estimular o hábito de práticas saudáveis, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Tiago faz academia duas vezes por semana. Pela primeira vez, fez o teste que avalia o índice de obesidade, análise muscular e de gordura, por exemplo, e ficou preocupado com o resultado. É ver que tem a necessidade de perder essa massa de gordura, correr atrás desse tempo perdido. Assustei um pouco devido a massa de gordura, o PGC, canseira, tem que correr atrás. Muitas vezes elas acham que a atividade física vai resolver toda essa questão da composição corporal, e muito disso é alimentação. Então, existe um equilíbrio entre as duas coisas para chegar a um objetivo legal. Exercícios físicos regularmente ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor e pode reduzir os sintomas da ansiedade e depressão, além de deixar o corpo em boa forma. Essa médica de 71 anos aproveitou a tranquilidade do parque para fazer uma aula de pilates. Ela sempre aproveita ações como esta para cuidar da saúde. Isso é qualidade de vida, é prevenção de males, prevenção de hipertensão, de diabetes. Então, isso é tudo de bom. As pessoas deveriam investir mais nisso daqui e mudar de hábito. Os exercícios de ergometria são os mais recomendados para que você possa ter aí uma saúde saudável. Pedalar, por exemplo, durante 20 minutos por dia é mais do que suficiente para deixar tudo ok. E agora, se você precisar de um estímulo, que tal uma bike suco como essa aqui, onde além de exercitar, você ainda prepara o suquinho para depois do exercício. É uma ideia inovadora, né? E em eventos como esse, em eventos saudáveis, ela ajuda, ela incentiva as pessoas a terem o hábito melhor, né? É uma bicicleta que não depende de energia elétrica, não tem outro tipo de energia, digamos assim, aleatória. Tudo é feito com a força das pernas. É uma diversão maravilhosa. O nome do evento é bem sugestivo. Mude um hábito, que deve começar bem cedo para estimular as crianças. E escovar os dentes corretamente é um deles. Gabriela aprendeu certinho a lição. Escovar os dentes. A gente aprende a escovar a língua também. Você não faz isso em casa? Não, eu aprendi aqui. Os hábitos bucais são muito importantes. Nós, adultos, temos que saber melhor para a gente conseguir instruir uma criança assim como ele. A saúde bucal é essencial para a saúde do corpo em geral. Se você tem uma boa saúde bucal, você consegue ter uma melhor imunidade, consegue melhorar tudo. Vários voluntários participaram do projeto. O nosso objetivo é proporcionar qualidade de vida para a nossa comunidade. Bons hábitos estimulam a qualidade de vida, melhorando a saúde em todos os aspectos. São capazes de elevar nossa autoestima, promover a sensação de bem-estar e até fazer que nossa produtividade atinja novos patamares. Comemorar o Dia Mundial da Saúde é muito importante. E não só cuidar da doença, mas principalmente em cuidar da saúde. A saúde física, a saúde mental, o cuidado, a prevenção em alimentação saudável, o cuidado, a prevenção em hábitos de vida saudáveis, como atividade física e principalmente o envolvimento com a sociedade.